Ele é formado em cinema pela Unissal, estudante de rádio e TV pela Senac e representante do Vale PCD, um site de mapeamento de locais LGBTQIA+, amigáveis com focos na acessibilidade. Ele vai falar um pouco sobre a interseccionalidade para pessoas com deficiência. Então, Emanuel, qual que é todo o seu? Acho que eu vou à vontade. Olá! Boa tarde a todos! Obrigado mais uma vez por esse convite, por estar aqui com vocês, todos que estão nos escutando, assistindo. Primeiramente, para eu me descrever, já vou começar logo assim, me apresentando a descrição de imagem, porque para uma pessoa com deficiência visual, é importante descrever como você está, porque eles estão escutando também. E é importante, vou dizer assim, eu sou Emanuel, tenho 33 anos, formado em cinema e estudante de rádio e TV. Agora, vou fazer a descrição da imagem. Eu sou um homem branco, tenho barba, meio rala, cabelo curto, castanho. Estou usando um fone de ouvido, uma camisa de botão lisa, amarelinho, bem clarinho. E atrás de mim é uma parede com um quadro de referência de filmes e séries. E aqui eu estou com o cabelo bem curtinho e estou usando um óculos, um óculos bem quadrado. Então, eu sou X, bissexual, com 33 anos, formado em cinema desde 2014 e estudante de rádio e TV quase formado, mas parou por conta dessa pandemia. E sou um dos fundadores do Vale PCD, que lá no Instagram é arroba PCD Vale, mas a gente fala Vale PCD. E o nosso Vale PCD, a gente trouxe esse projeto para trazer outras pessoas com deficiência, que são LGBTQIA+, que façam parte da comunidade LGBTQIA+, que a gente quer trazer essa segurança e autonomia para todas as pessoas com deficiência. Porque antes de surgir o Vale PCD, eu e uma amiga minha, que fundamos a Vale, Priscila, que ela está aqui, mas estou junto com ela. E assim, eu conheci ela o ano passado, a gente começou a sair bastante para locais, bares, pubs, locais tipo de balada, dança, comunidade LGBTQIA+, mas a gente sentiu muita falta da acessibilidade e não vi outras pessoas com deficiência, sabe? Não vimos outras, era muito pouco. Então, quando eu ia muito, em 2016, 2015, eu só me sentia, tipo, porque assim, eu não vi outras pessoas de um lugar. É inclusão para todos. A comunidade, tipo, LGBTQIA+, inclusão para todas as pessoas, para todas as pessoas. E aí, eu conheci Priscila, através, nessa festa, e aí a gente começou a sair para o shopping, festa, show, e a gente começou a debater essa conversa. Cadê outras pessoas com deficiência? Porque a gente não vê outras pessoas no meio. Elas ficam em casa. E alguns que eu conversei, que eu conheci, não saiam de casa, justamente por questão da segurança. Não tinha segurança, não tinha acessibilidade, não tinha adaptação naquele local para ele sair. Então, ele me perguntava, como eu sou PCD, sou pessoa com deficiência física e bissexual. Então, no ponto, eu uso um andador, e eu uso uma prótese, uma perna, e aí dá para eu subir algumas coisas. Mas se tiver uma escada, eu vou ter uma dificuldade. Aí essa pessoa conversou comigo, cadeirante, e ele pediu para eu observar, para ele, se esse local dava para ele ir, se mobilizar em todos os locais, sabe, se mover, né, se tinha espaço. Eu disse que sim, em certas coisas. Dava para ele ficar em uma parte de baixo, em um banheiro adaptado, embaixo. E aí, isso me dói, porque assim, porque a gente quer trazer essa autonomia dele, dele poder ir nesse local, sem precisar de ajuda de alguém, no sentido tipo, porque se tem uma rampa, se tem um local, se deu cardápio, vamos dizer, porque está informado, tem brailers, para uma pessoa com deficiência visual, maravilha, né. E a gente tem que receber todos, né, receber todos, para todo mundo estar ali, que faz parte. Muita gente fica em casa, não sai, tem medo, tem insegurança. E falando assim, do Vale, porque eu falei muito assim, rápido. O Vale, PCD, surgiu daí. Eu e Priscila conversamos, debatemos sobre esse projeto. De abrir, a gente tem esse site de mapeamento de locais. Justamente, esse site vai ajudar uma pessoa com deficiência, para poder saber, tipo, a pessoa sem deficiência também deve fazer esse mapeamento de locais. Porque é importante esse olhar dele, uma observação, tipo, certo, esse show tem rampa, tem um piso maior? Tipo, porque, às vezes, a pista é única. E aí, mas algumas pessoas, cadeirantes, vamos dizer, eles não vão conseguir assistir o show. Então, de alguma forma, tem que ter uma plataforma um pouco maior, para essas pessoas com deficiência, para, exatamente, ele poder assistir o show, sabe. Mas, pronto, esse mapeamento de locais é que vai ajudar, tipo, aquele local tem acesso? Sim. E se não tiver, colocar o que poderia ter, né? Elevador, barra de auxílio para segurar, de guia de forma, banheiro adaptado. Você vai colocando passo a passo e é bem fácil. Vai colocando e, de acordo, ele vai abrindo outras até você ir crescendo. Mas, quando eu falar da sua cidade, do estado, é para você colocar o local daquele pub ou da balada que você vai. Você vai colocar o nome daquele bar ou boate ou algum local do show que você possa descrever. E você vai dizer assim, é, eu lembro se naquele local, realmente, tem acessibilidade de uma parte. Mas, quando eu entro, não tem uma parte do banheiro. Ainda falta o banheiro adaptado. Então, você vai colocando passo a passo. Mas, quanto mais informações desses dados, é importante, porque uma pessoa que vai entrar no site, vai olhar, e vai dizer, ah, então eu vou para aquele local e eu posso ir confiante. Criando, tipo, a sua autonomia. A gente quer trazer, tirar essas pessoas, assim, não agora, nessa pandemia. Mas, depois de tudo melhorar, a gente quer trazer essas pessoas nesse lugar. Eu, realmente, me sentia muito mal, assim, no sentido invisibilidade. A gente ficou meio, tipo, apagado, né? A gente fica invisibilidade. E esse é o Vale Perceder. Esse é o nosso objetivo de inclusão, de repensidividade, né? Trazer essas pessoas com deficiência, as falas deles, o espaço deles. E mais visibilidade para as pessoas com deficiência. Se você conhece, é importante, converse com eles. Entenda, você tem algum amizade ou algum amigo, algum amigo. Pergunte, converse, não tem medo. E porque você não pode deixar a ignorância, tipo, o capacitismo. O capacitismo é um preconceito contra pessoas com deficiência. Existem duas formas. As duas formas são a prática, que é visível. Se aquele local, por exemplo, eu vou a uma praia e nesse bar é seis de escada. Ele falta de quê? Falta de acessibilidade. Não tem banheiro adaptado. Falta de acessibilidade. É uma forma de capacitismo prática, certo? Se eu passo no sinal para atravessar a rua, não tem rampa, falta de acessibilidade. Agora, a segunda, que faz parte do capacitismo, porque são várias formas de capacitismo. Eu estou citando alguns dos exemplos. As formas são ditas, vamos dizer, você é um guerreiro, você é um anjo, você é um herói, uma pessoa de superação. Mas por que não é legal? Tipo, que mancada, João sem braço, retardado. Não é legal, gente, porque vocês estão ofendendo a deficiência. Vocês estão usando a deficiência e não a pessoa. Você esquece uma pessoa e não é o portador, porque a gente não tem vírus, não é portador de vírus. Não é uma doença, não é um portador. Então, o correto PCD, a sigla PCD, é pessoa com deficiência. Então, vamos mudar isso, né, e quebrar esse preconceito, conversar, conhecer os outros. Vamos debater, não tenham medo de perguntar. Tente perguntar. É uma coisa que deve ser estudado sempre. A gente não estuda as coisas do, por exemplo, tem um preconceito. Além do capacitismo, por exemplo, o racismo, né, da pessoa negra. Gordofobia, de pessoas gordas, né. O machismo, que é uma masculinidade tóxica horrível, né. Então, a gente tem que quebrar esse preconceito, desconstruir esses preconceitos e lutar. Conversando, é construir. Vamos argumentar. É importante em uma mesa, não só de casa, mas sair de casa pra fora. Tem que ser uma coisa estruturada, construindo e desconstruindo esse preconceito. Vamos tirar esse preconceito, vamos conhecer outras pessoas, vamos entender, estudar histórias. Eu não quero saber da deficiência, eu quero saber da pessoa com deficiência. E, justamente, numa notícia, que você vê a notícia. A pessoa passou uma prova de vestibular. Não fala nem a pessoa. A cega passou no vestibular. Olha a forma do capacitismo ofensivo. Esquece o nome da pessoa. A pessoa não tem nome, não tem pessoa. É cega. Só diz isso. E não é legal. Não é legal. É uma forma do capacitismo. Então, se você vê o vestibular e bota ainda superação. Pra algumas pessoas que não sabem, elas são vistas, pessoas com deficiência. A gente é muito apagado. Invisibilidade. No sentido como se a nossa sexualidade fosse esquecida. A gente não tem sexualidade. A gente é uma pessoa pura. A gente é um anjo. A gente não pode ter sexualidade. É claro que a gente tem sexualidade, gente. Se a gente existe. Se a gente conversa. E o preconceito do capacitismo. Quando eu digo capacitismo. No sentido de incapaz. Uma pessoa sem deficiência pode fazer. Por que a pessoa com deficiência não pode fazer? Claro que a pessoa com deficiência pode fazer. Que tem tudo. A questão da acessibilidade. E você quer ajudar. Coloque acessibilidade. Lute pela acessibilidade no local. Adaptação. Pra que seja qualquer pessoa com deficiência. Certo? Por exemplo. Equidade é isso. Equidade é necessidade individuais. Desadaptado. Como eu estava explicando. Se eu vou num show. Aí igualdade. Vamos dizer. É uma coisa padrão. Pra todos. Se eu vou no show. E a pista é única. É pra todos ali. Beleza. Mas e o cadeirante? Como é que ele vai assistir o show? Então a gente vê uma oportunidade de adaptar. Para as pessoas com deficiência cadeirante. O motor. Redução imobilizada. Física mobilizada. Pra poder assistir o show. A gente vai adaptar ele um pouquinho maior. Então quando eu fui pro show de Sandy Jones. Desculpa. Tem um ano passado. Foi maravilhoso. Mas enfim. Eu fui pro show de Sandy Jones. E aí realmente. Tinha uma parte maior. Pra poder assistir o show. Eu fiquei feliz. Claro. Porque eu consegui assistir o show. Eu acho que foi uma das minhas primeiras vezes. Eu consegui ver o palco. Consegui ver as pessoas. Ver Sandy Jones. Cantando. E tipo. Fiquei feliz. Isso foi bom. E tipo. Mas ao mesmo tempo. Eu fiquei triste. Porque eu não vi outras pessoas com deficiência. Por quê? Porque não tem informação. Não sabe se aquele lugar é seguro. Eu só fui descobrir depois. Tipo. Perguntando. Fui lá. Fui buscar. E aí a pessoa. Tem gente que trabalha lá e diz. Eu não sei se tem acessibilidade. Deve saber. Meu anjo. Tem que saber. É importante. Pra passar informação. E não informação errada. Sabe. É importante. Sabe. Então fui descobrindo. E eu fiquei feliz. Equilidade é isso. É necessidade individual. De cada um. Que é adaptado. Pra aquela pessoa. Pra aquele tipo. Da pessoa com deficiência. Né. Por exemplo. Se a gente tem uma escola. E a escola. E a escola. Vai receber uma pessoa. É. Pessoa com deficiência auditiva. É importante ter um intérprete de Libra. Normalmente não tem. E porque a gente tem aula de inglês. E não. Aula de Libras. Que é importante. A coisa de comunicação. De a gente. Poder receber. Os alunos. Esse é um tipo. De educação de escola. Educação inclusiva. Eita. A educação inclusiva. É justamente isso. É trazer essas pessoas. Sentir. É. Dentro. Pra todas as pessoas. E não. Pro certo. Aquela. Pessoa. E a pessoa com deficiência. Que fica em casa. Vai estudar em casa. Não. Eu quero que ele. Na escola. E seja adaptado. Pra ele. Sim. Tem. Que coisa de braille. Aparelho. Dentro da máquina. Pra ele. Também tá no meio. E assim. Eu. Acho importante. Eu. Na minha época. Anos dois. Em dois mil não. Anos noventa e oito. É. Eu tava num colégio. E essa escola. Não tinha acessibilidade. Em relação. Tipo. Não tinha rampa. Não tinha elevador. Eu. Eu. Usa. Tipo. Triciclo. Que. Eu. Sozinho. Tinha que. Puxar. Pra. Descer. O batente. Não é legal. E eu. Não queria ajudar. De ninguém. Porque. Não quero ficar dependendo de ninguém. Eu. Quero. Tipo. Eu. Saber. Me virar. E pegar. Mas. Que que eu fui. Qual foi meu. Posicionamento. Pra. Dar. Minha. Voz. Eu. Fui. Conversar. Com. Diretor. Argumentar. Com. Ele. Ele. Dizer. Olha. Por favor. É. Por favor. Coloque a rampa. Elevadores. Porque. As outras crianças que vão chegar nessa escola. Como é que vai ter essa segurança. Não penso só em mim. Eu penso nos outros. Essa é a questão da empatia. A gente tem que pensar nos outros. Que vão chegar na escola. E como a gente vai querer. Gostar de ser acolhida. Ou entender. Conversar. Né. Então. O diretor fez isso. Ele colocou uma rampa. Depois de muito tempo. Ele botou um elevador. E eu fiquei muito assim. Feliz. Não só. Tipo. Eu. Pensei nos outros. Porque. Começou a ver outras pessoas com deficiência. Também. Nessa escola. Então. Foi muito importante. Então. Sim. Eu sou muito a favor. Tipo. Aula de livros. Também. Né. Porque nem todo mundo sabe. E é importante. Sim. E aí. Essa questão de bem. A equidade. Tá. É isso. É necessidade para um. Individu. Individuais. Enfim. E o nosso vale. Sempre a gente vai trazer essa inclusão. Sempre vamos debater. A gente sofre muito preconceitos. Tanto assim. Tanto de dizer que a gente não tem sexualidade. E somos a gente apagados. E como é que eu me sinto ao sair em uma festa. Realmente. Me dói. Mas eu não ligo. É chato. Tipo. Eu vou uma balada. A pessoa dá aquela olhada. Eita. Tipo. Tem aquilo ali. Nossa. Eu fico assim. É chato. E ainda dizer que não tem sexualidade. E ainda tem pessoas que falam. Tipo. Você ainda. É bi. E é PCD. Ué. Eu não posso. Eu não poderia não. Por que não? Se eu tô aqui a mesma coisa que você tá aqui. Eu também posso. Se eu tô aqui pra dançar. Eu gosto de dançar. É isso gente. E muitos aplicativos. Por exemplo. Aplicativos de amor. Também. Dessa coisa. Tipo. Tem duas formas. Ou você é apagado sexualmente. É um invisível. É um anjo puro. Ou é um feitiço. De hipersexualização. Sabe. Aquele feitiço. Para uma pessoa com deficiência. Muito obsessiva. Que. Não é legal. Então. Muito assim. Em relacionamento. De APP. Eu. Ficava. Assustado. Não é legal. Né. Tipo. Você não sei o que. Você sente prazer. Não sei o que. Mostra aí. Não sei o que. É. Esses termos. É. Cadeira de roda. Pródio. Não é legal. Ou é feitiço. Ou a gente é apagado. Não. Eu primeiramente. Eu sou assim. Eu quero que você conheça a pessoa. Conheça a pessoa. Conheça a pessoa. Conheça a pessoa. Eu quero saber. Eu sou Emmanuel. Você é aquele cineasta. É. Que é pisciano. Vamos dizer isso. Tá entendendo? Não. E não. Tipo. A deficiência. Então. Vamos reestruturar isso. Melhor. E a estrutura. Tanto da acessibilidade. E locais. É importante. Gente. Tanto. É. Pra pessoa com deficiência. Auditiva. Visual. Neurodiversidade. E outras formas. Também. Então. É. Todos. Nesses nossos corpos. A gente precisa falar. A gente. Tem que colocar esse espaço da gente. Do direito. Que fala. Das mesmas formas de outras pessoas. É. Que sofrem preconceito. Né. Trinfobia. LGBTfobia. É. Racismo. Machismo. Sofre preconceito. E é importante. Elas. Elas. Elas falarem. Elas escutarem. Elas lutarem. A festa. Tem que lutar. Vamos tirar essa masculinidade tóxica. Vamos. Pelo amor de Deus. E justamente o capacitismo. É. Lutar contra. É. Lutar essa discriminação. Sabe. Contra o preconceito. A deficiência. Vamos mudar isso. Vamos. E assim. É isso. E o Vale perceber. que surgiu aí, eu e Priscila fundou, conseguimos esse site de mapeamento de locais, quem tiver curiosidade e saber, pesquisar, vão lá, perguntem, e lá no nosso Vale a gente está trazendo entrevistas artistas, estamos trazendo representividades, estamos trazendo essa visibilidade, né, e tem as LimpSync também, semanais, tem o Devaneio PCD, que o Devaneio PCD, vou dar um exemplo, Educação e Inclusão, a Educação e Inclusão, eu vou falar do meu ponto de vista, aí na outra semana é minha amiga Júlia ou Priscila, cada um vai dar seu ponto de vista sobre a Educação e Inclusão, ou sexualidade, justamente o meio, né, da inclusão, da visibilidade bi, né, e prevenção à vida, né, contra o suicídio, pelo amor de Deus, e vamos lutar pela vida, pela inclusão e a visibilidade bi, mas não quero só ser lembrado, só nesse momento desse mês, eu quero ser lembrado todos os dias, tipo, estar no diálogo, no argumento, essa construção, e trazer essas pessoas com deficiência, trazer eles, homens, mulheres negras, trazer o corpo, aceitar, vamos debater, vamos conversar, trazer para esse meio na comunidade LGBTQIA+, né, trazer essas pessoas, e ali é dois preconceitos meus, né, não, eu sofro dois preconceitos meus, na verdade, eu sofro dois preconceitos, por ser pessoa com deficiência e IB, né, então é coisa, tipo, de muito tempo, eu demorei muito, assim, por me aceitar, me descobrir, eu vivia numa bolha, cada um, assim, tem, vive numa bolha, de uma forma, mas eu decidi sair dela, quando eu comecei a querer mudar, buscar, entender, escutar, a sair, eu não saía muito, ficava mais, tipo, casa, não queria que as pessoas me vissem, então, eu, sabe uma coisa, tenho que viver minha vida, porque eu, assim, eu não cresço, eu quero crescer conversando, e conhecendo outras pessoas, né, essa questão da vulnerabilidade, trazer essas pessoas, conhecer, vamos dialogar, vamos construir juntos, eu quero conhecer essa, eu quero conhecer ela, a história dela, eu quero que ela me conheça, e dar esses fatos, né, pessoa com deficiência, LGBTQIA+, nessa comunidade, e mesmo na comunidade, a gente ainda é apagada, ainda é invisibilidade, mas, a gente tá aqui, nosso Vale PCD tá aí, né, pra as pessoas nos conhecer, entender, estudar, e então, sempre estamos trazendo o assunto sobre a lei, a lei, acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade programática, até, lei brasileira da inclusão, então, a gente sempre tá trazendo essas coisas, a partibilidade PCD, também, equidade, sempre estamos trazendo lá, no nosso projeto do Vale PCD, tá lá, e tem um site de mapeamento de locais, o Recife, o Recife, eu sou de Recife, me desculpa, eu não citei ainda, né, mas, eu sou de Recife, Pernambuco, e o local já tá todo, já tem, os dados já tão, todo pronto, o de São Paulo, parece que tem 17 ou 16, se eu não me engano, e quantas pessoas for colocar esse do local, é bom, porque, pra uma pessoa, que vai entrar no site, e procurar, e ter essa segurança, e vai ter autonomia dele, eu mesmo não posso pegar ônibus, ou eu pego Uber, ou 99, pra poder ir pra aquele local, né, justamente, lá, da questão da locomoção, e aí, é bom esse local, o local, já tem um acesso, acesso legal com rampa, com qualquer forma de poder ser adaptado, e ajudar, pra todas as pessoas. É isso. E vamos ser anticapacististas, antifascistas, né, vamos quebrar esse preconceito, tudo, todos, vamos ter, vamos desconstruir, vamos conhecer outras pessoas, eu quero conhecer a história do fulano, vamos conhecer, vamos quebrar esse preconceito, esse mundo que eu quero, vamos sair dessa bolha. Eu já vivi na bolha, mas eu já saí, saí a partir de, quando eu comecei a faculdade, comecei a sair pros locais, certo? E essa coisa, quando você descobre, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, você entende, você tá aprendendo, essa riqueza do conteúdo, e quando eu conheci Priscila, foi importante pra mim, porque é uma aprendizagem em troca, dobrada, e foi essa justamente, trazer a inclusão pra todas, pra todos, e a repreensibilidade de Priscila também. É isso. Qualquer dúvida que eu tiver falado, pode, pode falar, gente, e quiser perguntar, e saber alguma coisa, segue a gente lá no nosso Instagram também, é, PCD Vale, arroba PCD Vale, mas é Vale PCD, e pode perguntar, tirar dúvidas, já recebemos mensagens, tipo, que ainda eles não entenderam, e a gente, a gente tenta pra argumentar e dialogar pra eles compreenderem mais essa questão, né, do capacitismo, contra pessoa com deficiência, contra preconceito com deficiência. Então vamos quebrar esse preconceito, vamos tirar esse preconceito, vamos saber da pessoa, e lembre sempre, a sigla PCD é pessoa com deficiência, tá? E não o portador e nem deficiência. Por favor. Obrigado, gente. Mais alguma coisa que queira saber, que eu posso contar? Deixa eu ver. Já tive relacionamento capacitista, por exemplo, um ex meu disse assim, tu não vai viver sem mim, depois de mim tu não vai ter mais ninguém. Ué, por que não teria outra pessoa, por que não poderia conhecer outras pessoas? Qual é o problema? Mas, aí ele não quis falar, por conta de eu ser PCD, por conta da minha deficiência, aí eu já não gostei. Então vamos ser anticapacitistas, né? Vamos estudar isso, vamos entender com outros, vamos conversar, né? Pra quem não sabe, minha deficiência física é um tipo de nanismo, espôndulo epimetafisária óssea, tá? É um tipo de nanismo, algumas partes do meu membro não desenvolveu, por exemplo, uma perna é mais curta que a outra, ou então a coluna cresceu mais rápida do que outras partes do corpo. Aí tive que fazer uma cirurgia pra parar de crescer no momento do assunto é importante, estudar sempre é bom, né? E conheço outros influentes também, não só o Vale, mas segue também outras pessoas com deficiência lá, Vitor de Branco, Vitor de Branco, Leandrinha Duarte, tem Vanessa, tem outras pessoas com deficiência, Divaneio PCD, Julia Piccolomini, e eu acho que pronto, que outras sigam, conheçam a outra, conheçam a arte dele, né? E no mercado de trabalho, realmente, é mais ainda, é outro capacitismo também, porque assim, se o currículo é igual da pessoa sem deficiência com deficiência, mas, por exemplo, é uma coisa de informática, ah, eu não vou contratar fulano, como ela vai usar com a deficiência dela, que não tem dois membros, dois braços, vamos dizer, não é legal, isso é capacitismo, existem muitas formas de acessibilidade adaptado, formato para falas ou alguma forma de adaptado, tem que ter, é, tem que ter toda a acessibilidade possível, não pode excluir só pela física ou pelo que ela tem, tem que conhecer a pessoa, então, vamos estudar isso, é isso, gente, obrigado, mais uma vez, por estar aqui. quem quiser perguntar, tirar dúvidas, segue a gente lá no Vale PCD, é, arroba PCD Vale, e tem Priscila lá, pode conversar com ela, ou comigo, ou com Júlia Picolini, e quero agradecer por estar aqui, compartilham, curtam, sigam outras pessoas com deficiência e influência, vamos trazer essa reprensividade, não quero só, não quero só ser lembrado nesse mês, eu quero ser lembrado todos os dias do mês, do ano, para se conversar, vocês, que a gente luta pela nossa, que a gente luta contra o machismo, todo dia, essa violência, vamos lutar contra essa violência, vamos dar voz a elas, a eles, a todos, né, vamos lutar contra o machismo, machismo, toda forma de preconceito violenta e o capacitismo, vamos tirar, vamos melhorar, vamos conhecer, vamos estudar o outro. É isso, né, obrigado. Enquanto sai do mapeamento do local, vai lá, é bem fácil, gente, tanto para pessoas sem deficiência ou com deficiência, pode fazer, sabe, é importante esse olhar, mesmo que você, aí você, é bom questionar, eita, mas esse cardápio aqui não tem braile, então coloque, é bom, sabe, é bom, quanto mais coisa, mais detalhes, informação, é melhor, clica lá no nosso form, vejam, estudam, preençam, é isso, obrigado, mais uma vez. Eu queria fazer um comentário relacionado muito ao que você disse, lembrando também da gente com o movimento, né, a maioria dos nossos clientes são microempreendedores, pessoas que estão aí para ou empreender, né, ou ajudar no empreender, principalmente quem é da SEC, sabe, que quando a gente faz um serviço de secretária remota, a gente faz para uma pessoa que tem uma empresa, que tem algum tipo de negócio, então eu acho que seria legal também a gente, como movimento, lembrar dos nossos clientes, dar essa indicação de ter acesso a quem tem, né, seja trazendo coisas em braile, seja trazendo acessibilidade arquitetônica ou não, então eu acho legal trazer isso também em pauta e lembrar sempre como pessoa de cobrar, né, os órgãos públicos e agradecer também, Manoel, pela sua pauta. Porque trouxe uma coisa muito importante, essa pauta que a gente está querendo trazer, mas parou por conta dessa pandemia, então a gente meio que travou e começou mais por live, né, então estou fazendo essas lives, estou lá mandando mensagens, tipo, a gente quer trazer essas pautas, justamente, a gente falta dessa pauta. Eu fui uma vez para uma pessoa que era, tipo, LGBTQIA+, e acessibilidade de violência, né, falar sobre do sofrimento e das coisas, mas quando eu vejo que tinha sobre a pauta, palestra sobre LGBTQIA+, mas não tinha acessibilidade. Éramos cinco pessoas com deficiência, mas a gente não via nenhuma pauta, nenhuma intérprete de Libras, nenhum debate, a gente sentiu falta disso. Então, isso foi um ano passado, de uma pessoa e eu fiquei muito triste porque cadê o assunto sobre acessibilidade, esse assunto que eu trouxe aqui para vocês, é importante, para saber o que é capacidade, equidade, possibilidade, e outras. E eu não vejo isso. E foi isso que o Priscila começou a pesquisar. Cadê outros Instagram, outros sites? É muito pouco. Por isso que a gente quer trazer esse debate, a gente quer trazer essa pauta, a gente quer trazer uma mesa de roda de conversa, adaptar, trazer esse intérprete de Libras, coisas de explicar um pouco, entender como faz ou como não deve fazer, entendeu? É importante a gente trazer essa pauta. Sim. Muito boa sua colocação, Ana. Ana, eu acho que foi, deixa eu ver, Maria Luísa. Obrigado, Luísa, pela sua colocação. E sim, a gente quer trazer. Você me lembrou muito bem, porque eu fui para um negócio na palestra LGBTQI+, e tinha falando sobre acessibilidade. Mas falou sobre acessibilidade? Não, não teve nada sobre acessibilidade. E além disso, o local, nossa, eu prefiro nem comentar, o local não tinha acessibilidade também. Tinha banheiro, beleza, tinha, mas não tinha rampa, eu tinha que andar bem longe, era longe, só andar alguns quarteirão para chegar no local da palestra. É isso. alguém quiser perguntar e saber alguma coisa que não entendeu, podem falar, gente, se girarem dúvida, está faltando alguma coisa que eu deixei de falar ou vocês entenderam. Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta, é que muitas pessoas acham que, por exemplo, tem uma escola apenas para PCDs, que isso, tipo, já é ok e tudo mais. Aí eu queria saber sobre o que você pensa e o que você sente sobre isso. Como foi a pergunta, filha? Por exemplo, está me escutando? Pode falar. Então, é, porque muitas pessoas acham, assim, que tendo uma escola própria para pessoas com deficiência já é algo bom. Que não precisa de inserir as pessoas aonde que a gente já vai. Aí eu queria saber o que você pensa e o que você sente sobre isso. Então, na minha escola se dizia escola especial, né? Essa coisa do especial, olha, o capacitismo, não é legal. Porque a escola, a educação, é para todos, já entendeu? Ela tem que ser adaptada para todos, de forma, tipo, que tem um acesso. Que aquela aula, ela vai ter tanto para os alunos, todos os alunos que vão ter a entender aquele... O ensino vai ser passado, esse ensino que é passado, tem que ser passado para todas as pessoas. Tendo essa intérprete Libra, tendo essa máquina de braile, não a escola PCD, já está excluindo só escola especial, já está excluindo da inclusão. Não é legal. A gente quer juntar todos. Essa é a inclusão que a gente quer trazer, sabe? Não separar. E essa pessoa, tipo, separa de um grupo que a gente não é capaz. a gente é capaz sim se tiver adaptação, se tiver acessibilidade. Sabe, Tênia? Mas é isso, foi bom sua colocação também. Então, vamos quebrar mais esse preconceito, né? Vamos trazer essa conversa de muita forma. Eu mesmo, já escutei muito, você é puro, você é anjo, você não tem, não falavam do tipo, você não tem sexualidade, mas você sente prazer. Isso é muito, isso que eu mais escuto. A pessoa com deficiência só vive no médico. E o pior, e o pior que falam isso mesmo. E não é, não é isso, a gente não vive só no médico. A gente, eu quero ver outras pessoas com deficiência, como eu, por exemplo, estar na festa, estar nos locais, onde todo mundo pode fazer o que quiser. sabe? É isso. E eu, enfim, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. É sobre, oi? É sobre relações, mais relações interpessoais quando se trata num caráter mais amoroso. O que você falaria como realmente como um conselho, porque você falou que tem muitas problemáticas quando você vai se relacionar com outras pessoas. Você até colocou da questão de ver como anjo, ou ver como um fetiche dentro das relações. E qual que é o seu, um conselho que você pode dar pras pessoas que vão se relacionar, como a gente também quebrar esse, esse estereótipo também, tudo isso mesmo, e se sentir, e conseguir fazer com que a pessoa se sinta bem e a gente consiga também ser melhor, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem. Tá? Foi boa. Então, porque basta como chegar numa pessoa. Se você tá na balada e tá dançando, a pessoa tá dançando, pleitou com você, você pleitou, você vai lá, chega, chega conversando, perguntando, o nome. você não vai dizer uma coisa ofensiva, dói, tá sentado, dói, tipo, pra um cadeirante. Não é legal, sabe? E, tipo, você tem que chegar e conversar, olha, eu quero te conhecer, eu tô afim de saber mais um pouco de você, me fale um pouco mais de você, eu quero, eu tô interessado em fulano ou em fulana, sabe? então, chega sem medo, converse, sempre é bom debater e as pessoas com deficiência, sim, todo mundo tem sua forma de prazer, sim, nós temos prazer, sim, e temos, sentimos atração e eu sou bi, eu demorei muito pra ser, me descobrir bi aos 26 anos, né? Porque, assim, na minha época, na minha época, olha só, enfim, quando eu tinha, quando eu tinha 14, 15 anos, eu achava que eu só tinha atração, assim, pra dizer, pro homem, achava que, a questão do autoestima, sabe? Que as mulheres não iam olhar pra mim, que elas não sentem nada com mim, então, eu, autoestima mesmo, eu me achava, não tava bem comigo naquele tempo, e aí, eu bloqueei, meio que bloqueei, de casa, joguei, e pronto. Quando eu cheguei aos meus 25, 26, eu conheci uma pessoa que, assim, ela tava observando muito e eu não percebi, lerdo, né? eu, não entendia, lembro que ela falou, faz um ano que eu te observo e tu não percebe que eu gosto de tu, aí eu, gosto, tá, como amiga, né? Como amigo, não gosto mais do que mais, aí eu, ah, aí eu entendi, aí foi quando que o meu coração, tipo, abriu de uma forma, tipo, mais poética, aí eu pensei, eu tô sentindo, eu tô sentindo, por, 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 por sete oposto, eu não acreditei, aí eu preconceito meu, tipo, por que eu não posso sentir outro prazer com o sete oposto também? Aí eu, meu Deus do céu, aí foi uma forma que eu levei muito tempo, muito processo pra entender, e assim, foi bom, e hoje eu me, eu uso a minha orientação é assim, é bi, eu realmente tinha me fechado, eu fiz terapia, e pessoas que precisam de ajuda, e nesse, nessa questão do meio, não todos os dias, não, que são todos os dias que precisam de ajuda, peçam ajuda a um amigo ou amiga próxima, sempre, sempre, ou façam terapia, eu fiz terapia, e é importante, nada é besteira, tem que ser conversado, sabe? E assim, e assim, é só chegar, chegar conversando com a pessoa, com fulana, que é que tu gosta, ou fulano, que filme você gosta, que série você gosta, vamos combinar um café, ou vamos sair, é chegar conversando, e a forma de afinidade, você vai percebendo que vai, e os dois vão construindo, né? então, a pessoa com deficiência, ela vai falando, e sentindo isso, tipo, é uma afinidade, tipo, sabe quando você entra numa faculdade, e bate com você, um certo, amizade, faz novas amizades, eita, combinou, os mesmos interesses, é importante, é isso, é como se fosse, tipo, isso, vai conversando, vai conhecendo, dependendo da afinidade, da pessoa, claro, eu acho, espero que tenha respondido a sua resposta, respondi? Sim, Emanuel, uma pergunta, quer dizer, respondi? Respondeu, muito obrigada. Eu que agradeço, Karina, e aí, Karina, a gente não pode, se bloquear, aos sentimentos, que sente, né? Eu me fechei muito, então, foram dois preconceitos meus, como pessoa com deficiência, então, tinha aceitação, da sexualidade, e eu, assim, me fechei, assim, tipo, não poderia, amar outra pessoa, do sexo oposto, então, eu bloqueava, e, tipo, me achava, olha o preconceito do capacismo, eu me achava incapaz, de amar outra pessoa, do sexo oposto, mas, aí, é que vai se aflorando, vai conversando, e, aí, isso me deixou feliz, essa descoberta, de eu, sempre, estar descobrindo, não tenha medo, que você está no armário, ou, que, que vai sair, assim, respeita o seu momento, respeita o seu caminho, baixa construção, um pouquinho, não tenha pressa, dê o seu ritmo, vá no seu ritmo, obrigado, obrigado, licença, licença, Emanuel, posso, entrar aqui, eu estou meio que invadindo, a live, meu nome é Guilherme, eu sou, eu sou, na UFV, desculpa invadir, aqui o espaço, mas, eu achei muito interessante, sua fala, eu achei ela maravilhosa, eu acabei meio que ouvindo, aí, fui chamado, também, convidado, acabei me intrometendo, também, e eu queria fazer uma pergunta para você? Pode. É, Emanuel, eu como professor, né, vou me formar, vou ser professor, eu queria saber, como é que eu poderia, é, tornar, é, mais inclusiva, para a galera PCD, como eu poderia, é, tornar, é, mais saudável, uma relação, por exemplo, dentro de sala de aula, quais seriam os mais problemas, os maiores problemas, por exemplo, que você enfrentou, e que, o que poderia ser, melhorado, o que poderia ser, é, avançado, para tornar, mais inclusivo, mais acessivo, esse ambiente, também, é, para o Vale PCD, ou para o grupo PCD, sabe? Desculpa se alguma coisa que eu acabei falando, foi meio incorreto, ou foi alguma coisa, perdão, qualquer coisa, sabe? Desculpa invadir, meio, aí, o espaço. Guilherme, maravilhosa a sua colocação, tu fez até bom, porque eu lembrei de algumas coisas aqui, sim, é importante, é, uma escola, eu não sei, onde vocês, é de onde, é de São Paulo? É de onde? São Paulo. Assim, na, assim, eu não sei como é em São Paulo, mas deve ter alguns cursos, que oferece essas coisas de, inclusão, intérprete de Libras, de aparelho, tipo, de braile, ou informação de como conversar, essa coisa mais pedagoga, né? E psicóloga. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que aconteceu, foi uma pedagoga, que veio conversar comigo, ou a coordenadora, e disse assim, mano, o que é que falta para tu, a sua adaptação? Eu expliquei assim, quando a pessoa, quando você conversa com a pessoa, quando você, é importante, olha, minha mesa é diferente da cadeira, porque eles usam, na universidade, aquelas mesas, com cadeiras juntas, uma mesa curta, isso, de braço. Aí, no meu caso, eu disse, eu preciso só de uma mesa, separada da cadeira, mas de uma mesa maior, para eu poder, me apoiar, e poder escrever. Aí, eu conversando assim, dessa forma, e ela disse, quer mais? E as provas? Aí, eu disse, olha, eu, assim, eu tenho TDA, né? Aí, na questão do TDA, minha prova, era mais oral, em vez de ter a prova mais escrita. E aí, eu justamente, elas faziam a prova comigo, no local, aí, deixava, todo mundo fazia a prova, aí, chegava perto, lia pra mim, pra eu responder. Aí, eu respondia, conforme as perguntas que ela fazia. Ou, chegava alguém, tipo, é tipo, fiscal, ele vai lá, tira, pergunta pra você, faz a prova pra você, ou você fala, e ele escreve, você vai falando, ele escreve, e já ajuda. Isso me ajuda bastante, porque eu me lembrei agora, quando eu tava fazendo cinema, e aí, a professora fez uma prova pra todo mundo, padrão, e eu tive muita dificuldade nessa parte de escrita. eu fui, eu demorei muito, então, tipo, foi um fim e meio, começo a escrita, e eu tirei nota baixíssima, mas ela pegou no meu braço, não, você entende muito bem o assunto, você sabe muito bem o assunto, você vai fazer o seguinte, você vai fazer prova oral agora, eu vou perguntar, você sabe muito bem, tá, aí eu na hora me assustei, aí eu vamos lá, eu põe uma prova, eu fiz a prova oral, realmente, saiu totalmente diferente, tirei um 10, um 10, porque ela ficou muito feliz, porque ela sabia que eu entendi, realmente, eu entendo, mas pra pessoa com TDA, ela é meio que bagunçada na parte de escrita, então, eu comecei assim, quando eu percebi, descobri na faculdade, que eu não tinha TDA, aí eu percebi, vou fazer um neuropsicólogo, aí realmente, eu tenho uma questão de TDA, eu tive dificuldade na escola, mas os professores achavam que era tipo, é preguiça, é não sei o que, mas não, não é preguiça, eu sei o assunto, eu entendi o assunto, e aí alguns professores diziam, mano, mas tu sabe tão bem do assunto, porque tu não é escrita, não coloca? Porque realmente assim, na escrita, é tipo um quebra-cabeça, eu fico deixando muito solto, mas Guilherme, muito obrigado por essa colocação, mas é importante essa observação, sim, você tem que conversar, e justamente, hoje, dia de hoje, faculdade, escola, universidade, já tem mais essa coisa de rampa, elevador, mas a questão do estudo, mas a questão do estudo, na sala de aula, é importante você conversar, sim, e ver esses cursos, sobre a inclusão, como, conversar com a pessoa com deficiência, como ser adaptado, por exemplo, se eu em algum estágio, eu estava no estágio, vamos dizer, de adição, e aí, a cadeira é muito diferente, do que a minha adaptada, então, teve que adaptar, teve que ser adaptada, para eu poder ficar, de acordo, bem, para fazer a edição, então, foi tranquilo, então, vai essa conversa, traz essa conversa, conversa com a pedagoga, com a coordenadora, como fazer isso, veja esses cursos, que se oferecem, para chegar, e por favor, se puder, na sala de aula, bote o intérprete de Libra, é importante, porque se alguma pessoa, com deficiência auditiva, não tiver ali, e não se sentir confortável, é importante, ter intérprete de Libra, muito obrigado, muito obrigado, mais alguma dúvida, pode falar, Maria, ou Camila, eu queria agradecer, como valeu, cada palavra que você disse, foi muito importante, para a gente, e, ah, só agradecer mesmo, muito obrigada, tá bom, você gostou, vocês gostaram, ai, que ótimo, então, segue a gente lá, no Vale PCD, curtam, comentem, compartilham, conheçam, outros influentes, no PCD também, não só tem o Vale, tem Leandrinha Duarte, tem Vitor, tem Vanessa, tem Mariana Torquato, ela fala muito, ela fala muito sobre o capacitismo, fala muito sobre os assuntos, muito enriquecidos, tá bom? Pronto, então, obrigado, mais uma vez, por esse convite, por essa oportunidade, agradeço, tenha um bom domingo, para todos, né, bom descanso, valeu, muito obrigada, e, tô muito feliz, por estar aqui, eu espero que eu tenha sido claro, se tiver dificuldade, pode falar no meu Instagram também, mano, é, arroba, mano Castro, se quiser tirar dúvidas, não entendeu, sobre o capacitismo, não entendeu, como chegar, não entendeu, sobre a equidade, ou, possibilidade PCD, pode chegar lá e perguntar, fiquem à vontade, não tenham medo, pronto, é isso, e boa tarde, enfim, boa tarde, Manuel, valeu demais, bom domingo, obrigado, então, eu posso, já preciso de alguma coisa, ou já posso? Ah, se você quiser ficar, tudo bem, pode ouvir as outras pautas, tá bom, obrigado aí, mais uma vez, então, eu vou lá, qualquer coisa, podem perguntar, terem dúvidas, vamos trazer mais essa pauta, vamos trazer mais essa palestra, debate, entram, entendam o assunto, vamos enriquecer, vamos enriquecer o assunto, vamos diminuir essa ignorância, e crescer esse conteúdo, tá? Tá bom? Falou, gente, vou lá, beijos, obrigado, obrigado, beijos, 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 Obrigado.